Olá amigos da história, estou de volta. Ela foi a mais famosa boneca Emília do programa O Sítio do Pica-Pau Amarelo e viveu também uma das irmãs cajazeiras em O Bem Amado. Além de atuar na clássica peça, eles não usam black tie e no filme O Assalto ao Trem Pagador. Dirce viveu a Emília na versão de O Sítio do Pica-Pau Amarelo da TV Globo em 77. Foi o elenco mais famoso do programa dirigido por Geraldo Cazé, que tinha ainda Zilka Salaberry, Dona Benta, André Vale, Bisconde de Sabugosa e Rosana Garcia Narizinho. Antes de Dirce, a atriz Lúcia Lambertini interpretou a Emília na série original exibida na Tupi e depois na TV Cultura e na Band. Infelizmente, os últimos dias de Dirce foram tristes, muito diferente da Emília, que encantou uma geração de crianças em uma época onde o humor inocente reinava absoluto. Nascida em São Paulo em 30 de setembro de 1933, a atriz Dirce Migliaccio estreou no teatro em 58 com a peça Eles Não Usam Black Tie. Ela havia se formado na Escola de Arte Dramática de São Paulo, ao lado do irmão Flávio Migliaccio. Logo depois chegou às telas dos cinemas com um dos grandes sucessos, O Assalto ao Trem Pagador, de 62. Também participou de Ploufit, ou Fantasminha, em 65, personagem que voltou a interpretar anos mais tarde em um especial na TV Cultura São Paulo. Nos anos 90, atuou no filme Simão, o Fantasma Trapalhão, com Renato Aragão. Já nos anos 2000, a atriz participou do premiado curta de Gisela de Mato, Célia e Rosita. Na TV, além do Bem Amado, atuou também em A Gata Comeu, Quem É Você e fez participações em A Comédia da Vida Privada. Sai de baixo, você decide, brava gente. No teatro, atuou em peças como Vestido de Noiva, As Tias de Mauro Razi, Os Ratos dos Anos 2030, entre outras. Em 2007, apareceu nas telas do cinema no filme Xuxa em Sonho de Menina. Infelizmente, a atriz faleceu em 22 de setembro de 2009, aos 75 anos. Apresentando um quadro grave de pneumonia e infecção urinária, Dirce estava internada desde o dia 8 de setembro de 2009. Acerca de um ano antes do seu falecimento, ela sofreu um acidente vascular, perdeu parte dos movimentos, passou a usar cadeiras de rodas e teve de se afastar do trabalho. Foi nessa época que ela foi morar no retiro dos artistas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a atriz foi transferida do Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, para o Hospital Álvaro Ramos, na Taquara. Os médicos conseguiram reverter o quadro de pneumonia, mas a saúde da atriz estava muito debilitada e ela faleceu às 9 horas da manhã em função de complicações da doença, no dia 22 de setembro de 2009. A atriz estava vivendo no retiro dos artistas e recebia constantes visitas e ajuda de seu irmão, o ator Flávio Migliaccio. Alguns atores, como Emiliano Queiroz e o companheiro de elenco dos tempos O Bem Amado, também visitavam a atriz. Não encontrei informações se ela foi casada ou teve filhos, mas caso você saiba, deixe aí nos comentários. De qualquer forma, no retiro dos artistas, todos os artistas que lá vivem são muito bem cuidados. O irmão de Dirce, Flávio Migliaccio, faleceu em 2020. Na tela final agora, deixarei este vídeo contando a história de seu irmão. Clique e assista! E você, o que achou da história? Dirce foi uma atriz muito famosa e no final de sua vida teve que morar no retiro dos artistas. Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado pela companhia. Você já sabe, não é? Estou indo embora, mas eu voltarei. E você? Estou indo embora, mas eu voltarei.